O PT concebe o desenvolvimento sustentável como sendo a articulação das dimensões social, ambiental, econômica, cultural, política e ética na perspectiva da preservação da vida e dos recursos naturais para as gerações atuais e futuras. Significa dizer que os ganhos e benefícios do desenvolvimento econômico devem ser apropriados por toda a população e não devem acarretar o desequilíbrio ecológico, ambiental ou destruir os recursos naturais. Nos outros módulos trataremos da relação entre o desenvolvimento local sustentável e os eixos relativos às políticas sociais, as questões de infraestrutura nos municípios, do planejamento das políticas no território e da participação cidadã, que envolve a participação da sociedade, especialmente dos setores populares. Mas essa divisão é apenas didática, porque estes são aspectos inseparáveis em nosso projeto de desenvolvimento sustentável. Para formular a proposta do programa de governo, você deverá, na sua campanha, garantir que as orientações emitidas pela Secretaria Nacional de Meio Ambiente e Desenvolvimento do PT, a ESMAD, sejam garantidas naquelas elaborações que você vai discutir com a sua base de apoio. Essas orientações que a ESMAD oferece no seu site vão te permitir pensar propostas e fazer um debate em relação a prevenção, a precaução, a responsabilização, a integridade ecológica, a cooperação, a melhoria contínua, equidade intra e intergerações, a questão da democracia e envolvimento da comunidade nas questões ambientais. Para o PT, o desenvolvimento sustentável é condição para a superação das desigualdades, da pobreza extrema, da exclusão social e cultural e da violência. Estas são questões estratégicas para a transformação dos municípios e do Brasil. Para que elas sejam incluídas no programa de governo dos candidatos e candidatas às eleições de 2012, o PT propõe a construção de um Estado local forte e democrático que seja capaz de dialogar com os outros municípios da região, com os governos estadual e federal, como condição para impulsionar o desenvolvimento sustentável, garantindo o diálogo com todos os setores da sociedade, a ampliação dos espaços de participação social e as condições de mediação de conflitos de interesses. O governo local deve ter a capacidade de trazer e realizar os programas federais para o município. Esse caminho é completamente diferente do que propõem os neoliberais. Veja mais sobre isso no texto que está no portal da Escola Nacional de Formação. Durante a campanha, é necessário mapear o município, levantando informações sobre as condições existentes no ponto de vista econômico, das riquezas naturais, as vantagens competitivas e a inserção na economia regional. Este conhecimento será necessário para propor a exploração das vocações do município, sempre levando em conta o caráter sustentável do desenvolvimento, seja nas áreas urbanas, rurais ou nas florestas. Nos municípios onde existe um plano diretor, é preciso adequar a proposta de desenvolvimento ao texto legal aprovado pela Câmara e, caso considere necessário, propor alterações, sempre lembrando de envolver a sociedade local nas avaliações e elaborações de novas propostas. O PT também propõe que seja estimulada a articulação de um ou mais municípios em torno de projetos comuns e ou de um planejamento global comum por meio de câmaras, consórcios e agências de desenvolvimento local e regional, visando alavancar projetos de desenvolvimento econômico, buscando financiamentos públicos ou investimentos privados. É necessário desenvolver políticas articuladas de geração de emprego e renda e capacitação para o trabalho, bem como a difusão tecnológica e apoio à inovação e absorção de novas tecnologias para o desenvolvimento, tendo como referência as universidades federais e os institutos federais de educação. Outra proposta é a constituição de itinerários formativos que facilitem a sequência dos estudos de jovens e adultos e garantam melhores condições para a realização e inserção no mundo do trabalho. Estes itinerários devem articular a formação profissional desde o ensino fundamental até o ensino superior. O programa de governo deve prever a implantação ou aperfeiçoamento de arranjos produtivos que favoreçam a cooperação e integração de áreas produtivas afins. O apoio às incubadoras de empresas e microempresas, apoio a consórcios de empresas, microempresas, empresas familiares. A promoção da economia solidária, do cooperativismo, das redes de produtores, do empreendedorismo, das microempresas e do terceiro setor é também promover desenvolvimento econômico como forma de impulso ao desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento de atividades da extensão rural em municípios com vocação agrícola, a implantação e manutenção de estradas vicinais, a sedimentação de estrutura logística para o escoamento e comercialização da produção agrícola ou industrial local, com meios de armazenagem e transporte, a instituição de políticas municipais de microcrédito, o desenvolvimento de tecnologia social para gerar renda no local onde ela é aplicada, fazer a renda circular ali, envolver de alguma forma as pequenas iniciativas locais, o comércio, a produção e os serviços. O investimento nas práticas de redução, triagem e reciclagem de resíduos sólidos, visando a melhoria da qualidade de vida na cidade. É importante ressaltar que a construção de uma rodovia, de uma estrada vicinal, de um porto, de um conjunto habitacional, a extensão da rede elétrica e de comunicações, a existência de escolas técnicas ou faculdades, bem como os programas de formação profissional, ou as pesquisas e estudos da economia local e regional, são alguns dos elementos indutores de desenvolvimento, de atração de investimentos e de inclusão social, além de serem, em si, geradores de trabalho e de novas demandas locais. No portal da Escola Nacional de Formação do PT, estão disponíveis vários programas do governo Dilma, que você precisa conhecer para orientar a elaboração das suas propostas no eixo desenvolvimento sustentável, incluindo a dimensão do desenvolvimento econômico.